Larga de problema hoje, vou polícia aqui, hoje tô indo pra casa, o larga de problema, me deixa, vai-te embora com a fé de Jesus, deixa a Deus te usar Tô invisível, tô invisível, tô invisível, que liga o pre-motor, tô invisível, tô invisível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Ela falou pra favela inteira, que tá louca e toda beça, ela botou de estrado no top, viu esse gol que acaba com ela Calde, deixa eu falar, hoje é a tropo de perna safada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela fala pra favela inteira, que tá louca e toda beça, ela botou de estrado no top, viu esse gol que acaba com ela Calde, deixa eu falar, hoje é a tromo de perna safada, ela quer leitada, 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 ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Aviso, CTS, BBTV, 16... Leitada, ela quer leitada, la check em la cara, hoje é a tromo de perna safada, usualmente, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estrado no zap Que o zinco que acaba com ela Deixei eu falar Hoje é a tropa de pedra safada Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estrado no zap Que o zinco que acaba com ela Deixei eu falar Hoje é a tropa de pedra safada Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na cara, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na cara Essa troca de pedra é safada Ela quer ir leitada Ela quer ir leitada Ela deve ir leitada Ela deve ir na cara Cara de problema hoje no bolí dark � Lá que KMAN famih e doido Pensa de eu frutar Oi, vizinho Oi, vizinho E ele compra o motor E aí, que seu Jeff de PR Dois noticeiros Com o tempo de vontade pra tua casa Minha caixinha começou a se balançar Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana que ficar o ela o o eu 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 Se quiser voltar tu pode voltar a vida Tanto a da silicone na raba no clima do México Mexe com linda grita Alfa do Mandela que é o nome do homem que te patrocina Ele que banca Sabrina menina e tu dance com a Tiago na ponta da pica Eu dance com a Tiago na ponta da pica Eu dance com a Tiago na ponta da pica Ele que banca Sabrina menina e tu dance com a Tiago na ponta da pica Ele que banca Sabrina menina e tu dance com a Tiago na ponta da pica Eu tô com Alfa nessa porra e nós só tem as ponta rara Que rara o joelho pra me chupar No beco da caixada ela monta pra cima a ser calcinha Senta na pica de mim e sai Eu te banca Sabrina menina e tu dance com a Tiago na ponta da pica Ame son cede Com 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 cede No meio de ridas e vidas, se quiser voltar tu pode voltar à vida Tanto a da silicone na rava, no clima do México, mexe com linda Grita Alfa do Mandela, que é o nome do homem que te patrocina Ele que banca Sabrina, menina, e tu desce com a Tiago na ponta da pica Eu tô com Alfa nessa porra e nós só tem as ponta rara que rara o joelho pra me chupar No beco da caixada, ela monta pra cima a ser calcinha, senta na pica de mim e sai Eu tenho que banca Sabrina, menina, e tu desce com a Tiago na ponta da pica Eu tô com Alfa do Mandela, eu tô com Alfa do Mandela, eu tô com Alfa do Mandela Em nome de Marcelo Mabim, Salos, promoções e eventos Isso é João do Fizê De segunda a sexta, escorro da escola, sábado e domingo, salto pipi e jogo bola Dança por tranca, dança com a emoção, sou João do Fizê Da nova geração, dança por tranca, dança com a emoção, sou João do Fizê Piseiro da nova geração Vim, vim Vim, vim Tchau, tchau E como foi seu sonho, me contar quero saber Só eu e você no salar, vamos brincar de rimar Aquele que não souber, vai tirando a roupinha Eu te uso e você me usa Então tira minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar minha sainha De manhã, de tarde e noitinha Então tira minha sainha Eu ganhei minha chupinha Vem com o João, vem com o João João do Fizê Olhe, somos CDs PPP Potência Oi, tchau, tchau, tive um sonho com você E como foi seu sonho, me contar quero saber Oi, tchau, 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 tive um sonho com você E como foi seu sonho, me contar quero saber Só eu e você no salar, vamos brincar de rimar Aquele que não souber, vai tirando a roupinha Eu te uso e você me usa Então tira minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar minha sainha De manhã, de tarde e noitinha Então tira minha sainha Eu ganhei minha chupinha Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Ele vem todo sozinho, vai dançar no forrózinho Uma mistura de talento, ele tem uma cedinha Solta o forrózão que eu mexo a bunda sem parar Solta o forrózão que eu quico a bunda sem parar Eu remexo que a bunda, até tu não é metade Eu remexo que a bunda, vai, vai, vai Eu remexo que a bunda, até tu não é metade Eu remexo que a bunda, vai, vai Eu remexo que a bunda, vem com a Júlia e vai Eu remexo que a bunda, até tu não é metade Eu remexo que a bunda, até tu não é metade Eu remexo, vai, até tu não é metade Solta o forrózão Pra botar no valerão Alisson CD, SPP, SPP, SPP Chama, vem com a Júlia, vem Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara com a parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara com a parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara com a parede, vira seu bumbum pra cá Vira seu bumbum pra cá Vira seu bumbum pra cá Ele vem todo sozinho, vai dançar no forrózinho Uma mistura de talento, ele tem umas bebinhas Solta o forrózão, que eu mexo a bunda sem parar Solta o forrózão, que eu quico a bunda sem parar Eu remexo que a bunda, até tu não aguentar Eu me enxe, pica a bunda, vai, vai Eu me eneixe, pica a bunda, até tu não aguentar Perfecho, traz, acerto não aguentar Bora, Carlos da Loura, vamos lá De Genilso, de Lucena, dos CDs e Lucas CDs Chama na pressão Um hotel, outro dia, um hotel, outro dia Um hotel, outro dia, um hotel, outro dia Um hotel, outro dia, um hotel, outro dia Tá vendo a disputa, vou botar a pimbarger Sou fré, I don't gabanko,лед利, look at me, shimmy, attackers Lame, when you read me, hush new age, shimmy,ppt Um hotel, outro dia, um hotel, outro dia Tá vendo a disputa, vou botar a pimbargen Um rodar, um outro dia, um rodar, um outro dia Caminhando de surto, só rodar na picodinha Eu descobri, eu sucedi Você veio pra favela, pra venda, fui fãzinho Chama o Didi no baile, me gira, papai Caso o casal, você tá na favela com vontade Eu descobri, eu sucedi Você veio pra favela, pra venda, fui fãzinho Chama o Didi no baile, me gira, papai Ah, isso é um cedê Eu sou um cedê Chama o Didi no baile, me gira, papai Caminhando de surto, só rodar na picodinha Eu descobri, eu sucedi Você veio pra favela, pra venda, fui fãzinho Chama o Didi no baile, me gira, papai Caso o casal, você tá na favela com vontade Eu descobri, eu sucedi Você veio pra favela, pra venda, fui fãzinho Chama o Didi no baile, me gira, papai Caso o casal, você tá na favela com vontade E aí Estourou! 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 Atenção moçada, vamos lá embaixo da festa Lá pra uma leve das paixões que vem que tem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito, no cabelo ao vento E o sol parando em nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus inais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus inais Ali são CDs, potências A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus inais E dormirias numa manhã de domingo Eu já escuto os teus inais Eu já escuto os teus inais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus inais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus inais Eu já escuto os teus inais Luiz, um poderoso chef Me olho, me olho e paqueiro, paqueiro E dai então, bateu a química E mais no começo, tudo é froi E aí veio o simão e a gente liga Você liga que tem um tempo Mas nem o tempo acaba Uma história de alguém Estou sofrendo por amor Estou porrada desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero pra mim É você que eu quero pra mim Mi olho, mi olho, é paquero Paquero, é da direção Bateu a química Mi olho, mi olho, é paquero Paquero, é da direção Bateu a química Alisson C.D.S. P.P.P.O.D.S. E mais um começo E aí veio o simão e a gente liga Você liga que tem um tempo Mas nem o tempo acaba Uma história de alguém P.P.P.O.D.S. Estou sofrendo por amor Estou porrada desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero pra mim É você que eu quero pra mim Mi olho, mi olho, é paquero Paquero, é da direção Bateu a química Mi olho, mi olho, é paquero Paquero, é da direção Bateu a química A vida é esta dor É louco, mi somo Cafézinho quente O cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Cheguei no espaço O meu pai com ele Eu aprendi A montar num cavalo Que teve um coração Que é atrás de gado E botar o boi no chão Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Seguei no espaço O meu pai com ele Eu aprendi A montar num cavalo Que teve um coração Que é atrás de gado Botar o boi no chão Alisson CTS P.P.P.O.D.S. Cafézinho quente O cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Seguei no espaço O meu pai com ele Eu aprendi A montar num cavalo Que teve um coração Que é atrás de gado E botar o boi no chão Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Seguei no espaço O meu pai com ele Eu aprendi A montar num cavalo Que teve um coração Que é atrás de gado Botar o boi no chão Já é louco É louco meu Dois Eita chefão O povo que é dançar forró Forrói Luiz o poderoso chefão Doido pra dançar forró Pronto pra botar boneco Pra testar pro cabaré Do cabaré Do cabaré Muita caixa sai na mente Com a rapariga do lado Do chão do piseiro Doido parzeiro Como é que é? Doido pra dançar forró Pronto pra botar boneco Da testar pro cabaré Do cabaré Do cabaré Muita caixa sai na mente Com a rapariga do lado Do chão do piseiro Doido parzeiro Doido parzeiro Ali o show de cedês Tcham 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 O raquete quer tcham 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 Tchan 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 Pra ajudar antes de manhã Tchan 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 tchan, raquete tchan 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 tchan, tchan 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 Pra chegar montar de manhã Essa batidinha é maneira Luiz, um poderoso champan Doido pra dançar forró, pronto pra botar boneco Da testa pro cabaré, do cabaré pro boteco Muita caixa sai na mente com a rapariga do lado Do chão do piseiro, doido parzeiro Como é que é? Doido pra dançar forró, pronto pra botar boneco Da testa pro cabaré, do cabaré pro boteco Muita caixa sai na mente com a rapariga do lado Do chão do piseiro, doido parzeiro Tchan tchan tchan, tchan 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 Raquel que é tchã-tchã, tchã-tchã pra gente vai voltar de manhã Tchã-tchã, tchã-tchã, tchã-tchã pra gente vai voltar de manhã Deu o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre Lembra aquele tempo amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Lembra aquele tempo amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou, minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre Lembra aquele tempo amor, quando a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Lembra aquele tempo amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou, minha felicidade Eu, você, o sol, o mar, imagino paisagens pra testemunhar Que eu seguiria muito bem a vida inteira, sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você, qualquer declaração de amor, não sei porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu, estar com você, estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu, a felicidade Lembra aquele tempo amor, quando a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Lembra aquele tempo amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou, minha felicidade Lembra aquele tempo amor, quando a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Lembra aquele tempo amor, quando a gente se encontrou É o jefe De pele E aí, do jefe de pele, do é feiticeiro Quando eu peito as montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Tem uma loura, uma morena, uma ruiva, uma lourinha Tão passando, esfregando que ao trenzinho tá putaria Chama elas que elas botam que ao trenzinho tá putaria Tem uma loura, uma morena, uma ruiva, uma lourinha Tão passando, esfregando que ao trenzinho tá putaria Chama elas que elas botam que o 3CM tá putaria 3CM, 3CM, 3CM tá putaria 3CM, 3CM, 3CM Aí uma cada outra, vai 3CM, 3CM, 3CM tá putaria 3CM, 3CM, 3CM tá putaria Plata, platta com as amiguinhas 3CM tá putaria Aí não fala pra escolher que eu sou seu homem não Fala que eu sou seu DJ, tá ligado? A quadragem já tá cheia, você sabe como Plata, plata, com essa amiguinha que é trezei, tá botaria É trezei, é trezei, é trezei, tá botaria Ai, eu posso falar uma palavra aqui? Ai, cara, parece até que é novidade Olhosom, cds, ppp.s É o C.L. T.P.L. E aí, DJF de PL, tu és feiticeiro? Por que tuas montagem pra focar? Minha caixinha começou a se balançar, bota Tem uma loura, uma morena, uma ruiva, uma lourinha Tão passando, esfregando, que é o trenzinho da putaria Chama elas, que elas batam, que é o trenzinho da putaria Chama elas, que elas batam, que é o trenzinho da putaria Tem uma loura, uma morena, uma ruiva, uma lourinha Tão passando, esfregando, que é o trenzinho da putaria Chama elas, que elas batam, que é o trenzinho da putaria Chama elas, que elas batam, que é o trenzinho da putaria A3100, a3100, a3100 da putaria A3100, a3100 Aê, uma guarda, outra, hein? Vai! A3100, a3100, a3100 da putaria A3100, a3100 da putaria Plata, 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 plata A3100 da putaria Aê, não fala pra escolher, que eu sou seu homem não Fala que eu sou seu DJ, tá ligado? A quadra já tá cheia, você sabe como Plata, 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 a3100 da putaria A3100, a3100 da putaria A3100, a3100 da putaria A3100, a3100 da putaria Vocês estão curtindo A pressão Vai, pronto Bota a pressão, bota a piseira, bebê Chama! Solta o paredão Olha que hoje tem piseira e todo mundo já tá comentando E parararará Quando a novinha tá chapada, treme a bunda e desce rebolando E parararará Olha que hoje tem piseira e todo mundo já tá comentando E parararará Quando a novinha tá chapada, treme a bunda e desce rebolando E parararará E rebola pra todo mundo quando escuta o DM Comentário da favela que ela treme Comentário da favela ela saiu com todo mundo Com um bailão rebola vá pros barragás Treme, 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 treme... Safada Ali som se des... Malvada Safada Malvada Safada Malvada Safada Olha que hoje tem piseiro e todo mundo já tá comentando Quando a novinha tá chapada, treme a bunda e desce rebolando Olha que hoje tem piseiro e todo mundo já tá comentando E parararara Roda novinha tá chapada, treme a bunda e desce rebolando E parararara Rebola pra todo mundo quando escutar o DM comentário Na favela é aquela creme Comentário da favela ela saiu com todo mundo Com o bailão rebola vá pros barracas Treme, 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 tre Safada Malvada Safada Ai papai Valeu diabo Luiz Santos Meu patrão é nóis Bota a pressão, bota a miséria o bebê Tamo junto MC Ale Cdb Santos, GDM Som do Paredão Repertório novo É pra tocar no Paredão Alô Missi Dani Pelupi na voz Sony no beat Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei o fine Num espelhado vai sentar gostoso Senta com força, senta no macete Pelupi lança pra ela, essa treva é assim DM lança pra ela, vai Solta a pressão Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca cocairinha Soca cocairinha Soca cocairinha Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca cocairinha Soca cocairinha Soca cocairinha Soca cocairinha Soca cocairinha Soca cocairinha Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, te abolei o vini No espelhado vai sentar gostosinho Sentar com força, sentar no macete Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, te abolei o vini No espelhado vai sentar gostosinho Sentar com força, sentar no macete Pelopi lança pra ela, essa treva é assim Ei, me lança pra ela, vai, volta aqui a freça Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca cocairinha, soca cocairinha, soca cocairinha Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca cocairinha, soca coa po Toca cocairinha, soca coa po Vai, vai, volta aqui a freça Toca cocairinha, soca coa po Toca coca cocairinha, soca coa po Vai, volta aqui a freça Ela tremedinha lá Quebra, vira esse bit aí, vira, vira É com minha rodice, quem nasceu pra brilhar Ninguém nunca apaga seu brilho Anota aí, vai Vai tocar no paredo DJ DM na produção, solta aqui a pressão DM na produção, vai, volta aqui a pressão